Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho que falar da 24ª semana de registração Então, vem comigo! Bom, falando do tamanho da Lara, ela tá com aproximadamente 32cm E ela tá pesando 600 a 700g Eu engordei roupas, comprei, parei de usar alguma peça? Sim, eu comprei, parar de usar não, não parei de usar nenhuma ainda Eu comprei 3 vestidos, vou mostrar aqui pra vocês Eu fui pra BH, então quem me acompanha lá no Snap ou no Instagram viu que eu fui pra BH E eu fui na feirinha Hippie E aí lá eu encontrei alguns vestidos e eu gostei porque tava bem mais em conta e eu comprei Então eu comprei esse daqui, ó, que é um vestidinho que eu vou usar no meu aniversário agora Que é sexta-feira Não esqueçam de me dar os parabéns, hein? Esse aqui, ó, que é super bonitinho A estampa dele, olha que lindo Ele é bem fresquinho e é frente única, tá vendo? Ó, e tem essa... Ele é elástico aqui, ó Ele é elástico aqui, ó, nessa parte que é das tirinhas Então eu achei super fofo, tem um bojinho aqui no seio também, dá pra usar sem sutiã E, gente, é muito bom usar um vestido sem sutiã agora na gravidez Porque qualquer coisa que fica apertando muito o seio é horrível Então eu peguei esse É... peguei esse outro aqui Que é um vestido longo Eu gostei muito da estampa dele porque ele me deixou mais magra É... Olha, ele tem esses babadinhos aqui na frente Deixa eu ver assim E aqui atrás também E atrás, ó, ele tem esse buracão aqui nas costas Que é lindo, ó Tá vendo? E aí ele é bem justinho Só que como estica, gente, não tem problema Não aperta a barriga nem nada, ó Deixa eu fazer assim pra vocês verem E aqui na barra ele tem dois rasgos, tá vendo? Aqui assim, ó Aqui e aqui desse lado também Eu comprei esse outro que eu vou usar no Réveillon Já comprei agora Porque depois eu fiquei pensando Gente, se eu não encontro nada Pelo menos eu já achei esse Ó, ele é branco Gente, ele é lindo Não vai dar pra ver direito porque Tá super claro aqui E mostrar roupa branca pra vocês é cruel Que é decote V na frente É simples, ó Decote V na frente e atrás E aí ele é bem justo E aqui na barra, olha que lindo É creme de estria É produtos de beleza Essa semana eu comecei a usar dois produtinhos da Natura É gel para cuidar das pernas e pés Com óleo de passiflora Gente, é perfeito, perfeito Vou deixar o nome pra vocês Ele é meio esverdeado assim E o cheirinho dele é super gostoso E você passa assim na perna, no pé E ele dá uma refrescância É muito bom Tipo assim, relaxa mesmo Eu super indico Pra quem está grávida Pra quem não está também Que sente muita dor nas pernas, nos pés Use Porque vocês não vão se arrepender E esse outro é um óleo vegetal pra banho Com óleo de passiflora também É uma delícia, gente O cheirinho dele é delicioso Muito gostoso Muito gostoso Então assim, super hidrata E eu amei Movimentos da Lara Ai gente, movimentos da Lara E assim, eu já vou falar Do melhor momento dessa semana Porque assim O melhor momento dessa semana Foram os movimentos da Lara Porque eu descobri Que quando eu aperto minha barriga Em algum ponto Ela vem e ela procura Onde eu estou apertando E ela responde Foi demais Foi super emocionante E depois eu li que é isso mesmo Então Ela sente o calor Da mão E aí ela vai atrás É uma gracinha Muito fofo Como está minha alimentação Comer, beber Sentir falta de alguma coisa Essa semana Sim, senti falta do sorvete Porque eu evitei Como está o meu humor Eu tive uns tremeliques Essa semana Eu tive uns tremeliques E eu tive momentos também De choros Sim Sem motivos Coisa de louco Mas Nada exagerado Então assim Estou me sentindo Às vezes eu não tenho muito controle Mas São momentos bem curtinhos Do dia Ou da noite E aí Está tranquilo Dá para levar em uma boa Eu estou ansiosa para Gente Estou muito ansiosa Muito ansiosa Para o dia do parto Eu não sei gente Fiquei pensando muito Essa semana Em como vai ser Porque como vocês sabem Eu quero tentar normal E eu vou tentar normal E eu fiquei pensando Fiquei imaginando Assim Como ia ser Eu saindo daqui de casa Já com a bolsa estourada E tudo mais Então estou super ansiosa Para a hora do parto E para ver o rostinho dela também Comprinhas e presentes Da Lara Que eu sei que vocês Adoram Gente É impossível mostrar Aqui para vocês Tudo que eu comprei E tudo que ela ganhou Essa semana Eu vou mostrar Vários presentes Que ela ganhou E pouca coisa Que eu comprei Primeiro eu quero mostrar Esse kit Que ela ganhou Natura Mãe bebê Meu gerente Quem deu E eu vou mostrar Para vocês rapidinho Ele vem com Esse livrinho aqui Vem também Esse trocador Vários produtos Vegetal para higiene Com óleo de passiflora Esse aqui Vem um condicionador suave Não arde os olhos Sabonete vegetal Também com óleo de passiflora Olha os passarinhos Shampoo suave Talco em creme Protetor E Uma água de colônia Sem álcool Então vem tudo isso E aqui na frente Ela tem um zíper Também Eu acho que A minha já conhece Tem uma outra repartição E dos lados também Então dá para você Colocar as mamadeiras Bom A minha sogra Comprou Deu de presente A maioria dos vestidos Tá gente Vou mostrar aqui Mas não fui eu Quem comprei todos Então eu nem lembro mais O que ela deu O que eu comprei Mas eu vou tentar lembrar Então ó Esse vestidinho Coisa linda Rosinha Esse daqui Vou passar rapidinho Porque Senão vai demorar muito Olha isso Que coisa linda Olha esse Que luxo A marinheira Da mamãe Esse daqui É um fofo Meu marido que achou Na feira hippie Olha isso gente É muito lindo Princesinha Branquinho Gente Um desse aqui Eu tive Quando eu era pequena Olha que coisa fofa Amarelinho Dá para ver direito né Branquinho Com detalhe azul Rosinha Com branco E assim gente Tem muito mais Mas assim Como eu falei Se eu for fazer aqui O vídeo vai ficar muito longo E vocês não vão gostar Vocês não assistem até o final Então eu não vou mostrar Eu não poderia deixar De mostrar gente Isso Olha que lindo Olha esse sapatinho E olha esse conjunto De escovinha Eu vou fazer foto Vou deixar a foto Porque o vídeo Como eu falei Vai ficar muito claro Vocês não vão enxergar nada Vai ser a foto aí De Capa do vídeo E eu comprei também Esse quadrinho aqui Não é quadro Sei lá como fala Que vai na porta Na porta do hospital E depois eu vou deixar Aqui na porta do quarto Dela também Aí deixa eu tirar Do plástico Para mostrar para vocês É isso Coisa fofa Escrito Lara Aqui tem uns bordadinhos Aqui está o preço dele E é isso É isso gente Bom Essa foi a minha 24ª semana de gestação Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E de algumas dicas que eu dei também Se você gostou Não esqueça de dar um joinha E não esqueça de compartilhar também Colocar os seus favoritos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Porque está cheio de novidade vindo por aí Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau